A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, volta a entrar em cena desta feita para defrontar em dupla jornada a sua congênere dos Camarões. No dia 26 de março, a contar para a terceira jornada, Moçambique viaja até Doula nos Camarões para defrontar os Leões Indomáveis no remodificado estádio de reunificação com capacidade para 30 mil espectadores. Em terras camaronesas, o Selecionador Nacional projeta ter três sessões de treino antes do dia de teste, a 26 de março. Quatro dias depois, ou seja, a 30 de março, os Mambas recebem os Leões Indomáveis no Estádio Nacional do Zimpeto para a quarta jornada de qualificação ao CAN 2021, que curiosamente terá lugar nos Camarões. Para esta dupla jornada, Luís Gonçalves vai divulgar no próximo dia 16 do corrente mês a convocatória dos Mambas. Moçambique lidera o grupo F com quatro pontos, frutos de uma vitória sobre o Ruanda por 2-0 e empate com Cabo Verde a duas bolas. Música 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 Música